Fala aí pessoal, vamos agora resolver a questão 148 do ENEM de 2014, prova azul de matemática. É uma questão que envolve geometria analítica, aquela parte de circunferência, equação geral da circunferência. Se você compreender, se ela te ajudar, você se inscreva no canal e deixe aquela curtida aí no vídeo para estar ajudando na divulgação desse material. Então vamos lá. A figura mostra uma criança brincando em um par, a corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros, ou seja, esse comprimento aqui, 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chega a alcançar a posição horizontal, ou seja, ela só vem no máximo até aqui, para não ultrapassar. Então está aqui o formato do balanço, perceba que esse aqui está formando aí um pedaço de uma circunferência, não. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, ou seja, que é o ponto 00, que é a origem. O eixo X é paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de que função? Então qual dessa função aqui vai representar esta curva aqui do balanço? Logicamente que o balanço não vai dar a circunferência completa, senão a criança cairia. Vai dar somente até uma meia circunferência aí. Então eu desenhei aqui para você o plano cartesiano, desenhei a circunferência completa, porém a única parte que interessa é essa parte aqui de baixo, porque essa criança não vai dar uma volta aí completa. Então só a parte aqui de baixo, que eu estou destacando de azul, é a parte da curva que eu quero. Você sabe ainda que isso aqui é o ponto 00, o centro dessa circunferência é a origem, então o centro O é a origem que é 00. Aí você tem que encontrar a equação geral da circunferência, que é dada por X menos X0 ao quadrado, mais Y menos Y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Esse X0 na verdade é o X do centro, e o Y0 é o Y do centro. Aí ficou fácil, vai ficar X menos 0 ao quadrado, mais Y menos 0 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, porque o raio é 2, o raio está aqui, 2. X menos 0 ao quadrado, igual a 4 menos X ao quadrado, portanto Y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos X ao quadrado. Está em forma de potência 2, aí passa mais ou menos a raio ao quadrado, aí ele manda você fazer F de X igual a Y, portanto vai ficar assim. Ficar F de X igual a raiz quadrada, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 menos X ao quadrado. Agora perceba que está mais ou menos, o que significa isso? Esse mais representa a parte de cima da curva, e esse menos vai gerar a parte de baixo da curva. Por quê? Isso daqui, uma raiz quadrada, é sempre um valor positivo. Então esse valor mais gera a parte de cima, e esse valor menos gera os valores negativos, ou seja, a parte de baixo. Como na questão ele quer apenas a parte de baixo, então o meu F de X, a minha curva, vai ser raiz quadrada negativa de 4 menos X ao quadrado. Portanto, isso daqui dá a letra D. Espero que você tenha compreendido, é uma questão envolvendo circunferência, que é do conteúdo de geometria analítica. Geralmente é visto no terceiro ano. Aquele abraço, se inscreva no canal, e até a próxima questão. Fui!